Bem, essa é uma questão grave, uma pergunta que me põe contra a parede. Mas vou responder. Se você fosse meu neto, eu gostaria de ver, antes de mais nada, o seu boletim. Para depois tê-los uma conversa. Eu vou gostar. É bom? Agradeço o seu artigo. Não obstante, posso afirmar, não ser tão feio quanto pareço, nem tão louco quanto devia. Os carros oficiais encontrados nas estradas aos sábados, domingos e feriados, sem ordem expressa do meu gabinete, deverão ser comunicados a este palácio, dentro do prazo de 24 horas, e a carta do motorista, apreendida. Se do particular se exige rigor, este mesmo rigor deverá ser exigido em dobro do próprio governo. Opa, 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 opa. Obrigado.